Agora vamos para o nacional, fecha-te a Cris. O paspalhão, energúmino, sacripanta, paquiderme de Omar Aziz, presidente da CPI. Ali, Roberto Dias, que foi diretor do Ministério da Saúde, depois Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e por último, ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Aziz, um abestalhado, sem escrúpulo nenhum, mulher e irmãos lá no Amazonas tiveram presos, alguns ainda estão, meteram a mão na cambuca do dinheiro da saúde em plena pandemia. Um grande sem-vergonha, esse Omar Aziz. Com relação ao diretor, sem problema, tem culpa no cartório? Vai ser investigado pela polícia, denunciado pelo Ministério Público e processado pela Justiça e, quem sabe, até condenado. Agora, o Aziz, com essa trajetória e esse perfil, medonhos, ele decretar, voz de prisão, o que é isso? E para pagar uma fiança de mil e cem reais, liberaram o cara? O que é? Ele quer fazer espetáculo, ele quer aparecer para a mídia, sim, porque a mídia nacional agora abre espaços para Aziz, para canalheiros, para essa turma boa, que a mídia nacional gosta de embalar para tentar derrubar, acuar e emparedar o governo federal, porque as torneiras foram fechadas e a farra do dinheiro público acabou. Depois, temos aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está desconfortável. Por que, Fernando? A prisão e tudo que foi deliberado na sessão de ontem, pode ser tudo anulado, sabe por quê? Por quê? Porque quando o plenário do Senado entra em funcionamento, todas as comissões, permanentes ou provisórias... Não valem nada. ... têm que cessar o andamento e ir para o plenário, que é soberano. E não fizeram isso. Claro, estão assodados, eles querem... Tem que tocar adiante. Eles querem tocar em frente, né? Então, isso tudo aí, ô paspalhão, pode cair no vazio. E Walter Braga Neto, porque ontem as Forças Armadas largaram uma nota pesada, qualificando de vil e leviana, a declaração do paspalhão, onde ele disse que os militares estão envolvidos em falcatruas, a podridão dos militares, ele generalizou, não podemos generalizar em área nenhuma, Fernando. Nós temos maçãs podres em todas as áreas, inclusive do jornalismo, na política, jornalismo, basta dar um pulo no eixo Rio, São Paulo e Brasília, nos grandes veículos, vamos encontrar de monte. Na política, também nas Forças Armadas. Agora, generalizar contra as Forças Armadas? Largaram uma nota pesada, que merece aplausos, para ver se cidadão se enquadra. E canalheiros também, achando que podem atacar todo mundo. Podem falar o que querem. E vamos fechar com o próximo telão. Aqui o Clube Militar. Dá uma lida, Fernando, por favor. O Clube Militar acrescenta aqui a generalização citada pelo presidente do circo, entre aspas, parlamentar de indecência, fecha aspas, se enquadra perfeitamente para a instituição a qual ele pertence, onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios, cuja investigação é sempre bloqueada por uma Suprema Corte que envergonha o nosso Brasil. tomou cuidado de falar em sua grande maioria, não generalizou, mas mandou um recado muito bem dado para o Senado e para o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. O esgaçamento é cada vez maior. O risco de ruptura institucional é cada vez mais presente. E para encerrar, a frase do dia de hoje, vamos lá, Tia Cris. Eu vou pedir a sua pronúncia. Aqui embaixo é o prenome dele. Lá em cima é o sobrenome. Gostaria que você pronunciasse. Dostovievski. Muito bem. Leia. A tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Não preciso acrescentar nada. Jornalista, escritor, filósofo do século XIX, do então Império Russo. Quem tem ouvidos, ouça. Abraço, Fernando. Obrigado, Prisco.